Música 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 Vamo cibona Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, mano. Isso é tudo forte, mano. Isso é um antalívio. Ai, ai, ai Mas vamos lá Vai, vai... Vai, 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 vai Dale e pull É sai Marco, é sai Marco Bora, 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 bora Pega nas portas Vámonos! Pau! Ape! Loucura, loucura, depois entregar o... Não, você não bate! Eu tive que levar empurrando, mas não fez nada o negócio está voltando Você pode olhar o vídeo de Nicole, e agora veja o que vai ser feito Isaac, é eu Eu gostaria que eu pudesse falar com você Eu me desculpe, eu me desculpe sobre tudo Eu gostaria que eu pudesse falar com alguém Eu não me desculpe, eu não me desculpe o que está acontecendo É estranho, é uma coisa pequena Quando eu me desculpe, tudo acontece Uma coisa pequena Eu não queria terminar assim Eu realmente queria ver você novamente Eu sempre amei 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 AaaaaaaaahLE Eu voltarei É o Isaac, ele não fala, eu não tô, só no doido ele fala. Vê? Você é louco, só como Kai, só como o Capitão, Nicole já foi morta o tempo todo, o que você viu foi causado por isso, você é o pai, mas não se preocupe, você vai ser um bom dia agora, longe desse lugar, de longe desse lugar. Pendeu no bicho. Pendeu no bicho. PERDUAL Pendeu no bicho. Pega caia no bicho. Pega caia em��을 caviar, só quando estão indo para receber esse gjortamento de P5, ced bachelor. Pega caia. Vamos lá, bora Oh meu Deus! Tomou só um... Esses braços dele não tiram na boca dele. Não, 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 não... O que é o palhaço? 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 Toma! O que é o palhaço? 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 Mãe, mas... Mãe, mãe, mãe... Ah, é que... Poxa! É isso aí! Corrido de açucar, gente Muito grande Vajonça, hein Noqueado É só o vaso Provavelmente Hihihi 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 Não Não Hihihi Fodeu o jogo todo Será Lara Isaac, eu sou eu Eu gostaria que eu pudesse falar com você Desculpe Olha, eu vou usar uma escotada Tô louco Tô loucado Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Eu sou Victor Oi Victor Eu não entendo você Não entendo você Não entendo você Agora galera Tô louco Tô louco Tô louco